Olá! Nesse vídeo vamos falar do romantismo de segunda geração, movimento literário que foi forte principalmente após a década de 1840 no Brasil. Após uma primeira geração que buscou exaltar a nação, o romantismo de segunda geração se mostrou muito mais voltado para questões individuais, não só abordados temas políticos ou sociais. O que pode ser notado é uma constante frustração dos autores com a realidade. E essa frustração acarretou uma característica peculiar à segunda geração. Era uma literatura lânguida, ou seja, sem força. Os autores se mostravam incapazes de transformar a realidade e se colocavam na condição de passivos, sendo capazes somente de sofrer. O sofrimento também era muito intenso. Os autores tratavam muito dos amores que não tinham, dos amores que eram possíveis somente após a morte. Por isso, muitas amadas eram descritas como de corpo pálido, característica que remete a um corpo morto. A morte, por sua vez, não era meramente um símbolo de loucura ou devaneio dos autores deste período. Ao contrário, a morte era entendida por eles como única fuga completa da realidade, que era triste e que não podia ser alterada. Assim, a morte não é algo ruim, mas sim a solução para os problemas em vida. Outra característica a ser destacada é que muitos autores consumiam, em grande quantidade, absinto, líquido com alto teor alcoólico que chega a ser mais forte do que vódica e cachaça. E por isso, muitos morreram cedo. Um caso é o de Álvares de Azevedo. Morreu com 20 anos de tuberculose. Em suas obras, era constante o uso de palavras que demonstravam aspectos depressivos da existência, como noite lutulenta, lutulento é algo lodoso, lamacento, fúnebre clarão, negros devaneios, face macilenta e anjo macilento. Macilento significa magro e pálido. Outros autores desse período são Casimiro de Abreu e Junqueira Freire. Mas Álvares de Azevedo é, sem sombra de dúvidas, o mais marcante desse movimento. No programa Textos, no nosso canal, há análises sobre textos desse período que facilitam a compreender melhor a proposta desses autores. Um forte abraço e bons estudos! Azevedo! Azevedo! Azevedo!